Seguinte, ele virou a trilha sonora oficial lá de casa. Então é isso que a gente pega estrada, que a gente pega o carro com a família toda junto, eu, Angélica e as crianças, é a música dele que toca, aquela que fica tão cantando junto, feliz, celebrando a vida. O som dele é demais, talentoso, uma conexão impressionante com essa molecada. Eu tô tipo o Silvio Santos que fala, sabe, meu filho assistiu e eu gostei. É isso, meu filho começou a ouvir a música dele e a gente se apaixonou. Senhoras e senhores, fenômeno, hein? A banda elegantérrima, as backing vocals tão chiqueterrérrimas, mini corações para todos. Senhoras e senhores, Jean, no domingo! E aí? Aí sim, hein? E aí, cara? Bom demais. Bem-vindo, hein? Obrigado. Você tá bem? Muito obrigado. Tô bem, e você? Pela presença. Obrigado, eu. Pra você que tá me assistindo do Brasil inteiro, a música dele com certeza já ouviu, talvez tenha ouvido a história dele. Agora, o tamanho e a força do Jean, tem uma turma que quer contar o que tá acontecendo na vida dele e a dimensão e a dimensão desta carreira. Roda pra mim, por favor. Vem pra cá, por favor, o cantor preferido da minha filha, Laura. João! Eu acho que a música nasceu com o João, porque ele era muito novinho e ele ficava desenhando e cantando. E quando ele ficava triste, a gente já sabia. Ele deixava de cantar. Ele deixava de cantar. Aos 27 anos, ele já lançou três álbuns e agora roda o Brasil em uma turnê praticamente esgotada. O João compunha, desde os seus, sei lá, 12 anos, ele já fazia música em casa, porque ele não mostrava pra ninguém, ele ficava no quarto dele fazendo. Aí, um dia, quando ele já chegou pra nós e falou, olha, eu vou me dedicar totalmente à música. Falei, olha, filho, o importante pro pai e pra mãe é você ser feliz. Ser feliz. Me briga Nosso amor é purinha Eu quero todinha pra te conquistar Me beija com raiva Me beija com raiva É muito louco É ouvir hoje as pessoas falando dele desse jeito, né? Gostando dele desse jeito E um show, ouvir Jão, Jão, Jão Eu tenho muito orgulho, mas é... É muito estranho também, né? Porque Jão é meu irmão É a pessoa que cresceu comigo Fui eu que dei o apelido de Jão pra ele E quando ele começou na música e esse foi o nome dele É... É uma emoção muito grande É... Oito mil pessoas gritando Jão, eu te amo É muito bom Jão, eu te amo Meu Deus! De Américo Brasiliense pro mundo Eu nem cheguei ainda direito Eu tô assim já Seu pai Sua mãe Sua irmã Meu Deus do céu Desculpa Eu odeio chorar na frente das pessoas É, só ela vale a pena Mas agora eu não consegui Como eu amo eles Meu Deus do céu Por que você fez isso? O seu núcleo duro é esse? É papai, mamãe e irmã É isso Nossa, são meus petios São vocês quatro Nós quatro sempre Muito juntos A minha família é Tudo pra mim Meu Deus do céu Eles devem ter ficado muito nervosos Parabéns Parabéns, tá?